Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai não para, é o coração que fala O laço é o laço é certeiro, metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda assim Deitada Com a cara amassada Enrolando o acordar O acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Ah, se a beleza morar Ah, se a beleza mora no olhar Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Chega bem devagar, calma, só me beija, cala Minha boca me leva desse lugar Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Sabe me provocar Desce, me domina, me arranha E me ganha na manha Pra me acabar Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Morte divina, doce tangerina Morte divina, doce tangerina Em câmera lenta acompanho o teu suor Te encontro ao meu A gota da seiva do céu Ninguém faz melhor do que você e eu Me agarro na tua nuca Daqui não largo nunca mais Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Duda Beach Obrigada Quando chegou nem pretensão tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu dando um nó Me desatei no teu abraço quente E no teu olho meu olhar ficou E marejou e o mar levou a gente Pra onde Deus quiser contigo eu vou Pode-se achegar Já era hora Já era hora Tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia O bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Se tem razão já não é comigo Se for amor eu faço com o teu ser Se for ternura só nós dois juntinhos Agarradinho um forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus do céu me permite o amor Eu que não posso mais dele correr Pode-se achegar Já era hora Tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Ai, 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 ai Pode-se achegar Já era hora Tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia O bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Meu coração, vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Meu coração, pode-se achegar Já era hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei que antes não sabia Ai, 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 pode-se achegar Já era hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei que antes não sabia O bom da vida é de viver o dia O bom da vida é de viver o dia O bom da vida é de viver o dia Esse foi o tempo que eu mais consegui escolher o número de jogos O que eu mais quero é Esqueci Nessas horas da vontade de ligar Pra te ouvir, saber como você está Marcar, marcar um café Eu iria a pé Só pra te olhar Mais uma vez Abraçar Mais uma vez Eu te vejo em todo canto Todo olhar Onde tem amor Sei que você está Agora você é Tudo que a fé Pode tocar Abraçar Abraçar Mais uma vez Abraçar Mais uma vez Agora você é Tudo que a fé Tudo que a fé Pode tocar Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar É sempre tempo de recomeçar É bonito ter coragem pra sonhar Porque a gente é Tudo que a fé pode tocar Mais uma vez Abraçar mais uma vez Porque a gente é Tudo que a fé pode tocar E aí La 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 Se você chega, tudo incendeia Põe tudo em jogo, tudo clareia O sal no afago, o tris de tristeza O sexo fogo, sem gentileza E o dia em que lhe vi chorar Não que lembrar precise Uma represa, não tem reprise O cio macio que dói E aonde você foi? A teimosia, a poesia Posso lhe dar mais mil razões Pra te querer Tenta aí Pois as que eu já recebi o nome Posso vovó, mas nem o esconde amor Pra quem se manda o campo Você some O doce instinto Deus indeciso Eu indefeso No teu sorriso O gosto atípico E o jeito sério Teu rosto místico Mais um mistério E o brilho que de ti reduz E a tantos sós seduz É realeza Não tem deslize Por nós, por nós, dois nós E os clássicos céus azuis Os tantos ui, ui, ui Os cantos doidos e doídos Que pra cada céu Quer ser hoje a corpus Posso lhe dar mais mil razões Pra te querer Coisas que eu já nem sei o nome Posso compor Mas em canções de amor Pra quê? Se quando eu canto Você some Eu posso lhe dar mais mil razões Pra te querer Coisas que eu já nem sei o nome Posso compor Mas em canções de amor Pra que? Se quando eu canto Você some Eu posso lhe dar mais mil razões Eu posso lhe dar mais mil razões Pra te querer Pa-pa-pa-ra Pa-pa-pa-pa-para-barara Cada centímetro de chão Pedaço da imensidão Poeira interestelar Quanta sorte É poder chegar Nessa vida Com você Todo caminho trilha um sol Dentro do olhar de cada um Se conhecer pra se gostar Ser mais forte Por acreditar Na alegria De viver Cada suspiro É gratidão De ver entrelaçar as mãos Que juntas Podem muito mais Ter um norte Pra poder sonhar Ser a brisa Vendaval Pra transformar A gota de lágrima Trovão Que vem do mar Revolução E a chance pra recomeçar Quero a sorte De reaprender Essa vida Ser a chuva Que quer chover Que vem do mar 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 Que vem do mar